Peça perdão para Deus, se é isso que segura você aqui. Inclusive, agora é a paz. Legenda Adriana Zanotto Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o André, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, deixa seu like no vídeo e vamos para mais investigação sobrenatural. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Gratidão por mais uma vez estar aqui, podendo entrar dentro da casa de vocês. Muito obrigado por esta oportunidade. Vamos agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo, pessoal. Obrigado meu Deus por mais uma oportunidade de vida. Eu quero agradecer também pela oportunidade hoje, pessoal, de estar aqui dentro da casa de Deus. Para nós aí é uma honra. E pessoal, a Luciana vai vir para frente, vai dar um salve para vocês. Eu já deixo aqui o meu abraço para todos vocês. Obrigado por vocês estarem fazendo parte aí desta família Adriana do Sobrenatural. E vamos aí pessoal, vamos de prece, né? Vamos lá? Salve galera abençoada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Luciana. Em primeiro lugar, já quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui trazendo conteúdo aí para vocês. Já quero agradecer a nossa mentora Sui, nossos anjos de guarda, nossos anjos de luz. Já quero mandar um grande abraço, um beijo no coração de cada um. E pessoal, a gente vai entrar com as nossas preces aqui e eu vou estar falando o nome das pessoas. Cléofi Gonçalves pede oração para sua neta de 5 anos que é autista, a Isabele de Souza Menandro. Sirleia Aparecida pede oração para os filhos Lidio Omar dos Santos Lima, Lidiane dos Santos Lima Ramos. Juliana Atenza pede oração para ela e sua família. Sidneya de Almeida pede oração. Maria Luisa Santos pede oração para sua mãe que está com pedra na vesícula e ela tem 89 anos. É isso aí pessoal, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Vamos fazer uma corrente para que Deus possa estar enviando os seus anjos da guarda, seus anjos de luz. Fazer um milagre na vida dessas pessoas, fazer um milagre na vida de vocês e na nossa aqui também. Então vamos dar início a nossas orações. Meu desejo é te conhecer. Meu desejo é sentir o Teu poder. Toma o Teu lugar aqui. Vem saciar minha sede. Jesus, Jesus. Bom pessoal, isso aí que temos aqui é as nossas preces, né? Saudando o nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele possa fazer uma visita para vocês, né? Uma visita aí para nós aqui também, né pessoal? Está aí sempre nos acompanhando, né? Nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Como eu digo sempre, né pessoal? É um pequeno momento, mas eu tenho certeza aí que faz uma grande diferença na nossa vida, galera. Como eu disse para vocês uma vez, pessoal, essas nossas orações aqui, tá? Elas são cortadas para vocês. A gente leva em média aqui 7 a 10 minutos, tá pessoal? Para fazer aqui essas nossas preces. Então, eu peço que você pause o vídeo, tá? Nessa hora, para que vocês consigam aí fazer as preces de vocês, fazer os pedidos de vocês, que vocês têm que fazer, né? Agradecer, né pessoal? Não esqueçam, tá pessoal? De agradecer. O agradecimento primeiro, tá? Depois você... Para vocês impedir, tá pessoal? Primeiro vamos agradecer, né? Barulho, desculpa pessoal. Teve me assistido aqui. Um ADL aqui na frente. Primeiro vocês têm que fazer aí, tá pessoal? O agradecimento, tá? Vamos agradecer primeiro, para depois pedir. Tem muita gente aí que só sabe pedir, né? E não agradecer, né? Pelo que já tem, pela vitória conquistada. Bom pessoal, vamos aqui, né? Pedir mais uma vez licença, para estar no local. A gente sempre pede licença para entrar, viu pessoal? Vamos pedir licença de novo. Vamos se apresentar, né? Para os Espíritos que estão no local. Eu sou o Adriano. Estou aqui com a Luciana e o André. E hoje nós viemos aqui para tentar uma comunicação com você que está aqui, tá? Nós vamos aqui tentar uma comunicação com vocês. Então, vamos pedir aqui, né? Aos nossos mentores espirituais. Aos nossos oponistas de luz. Que eles possam estar nos abençoando, né? Abrindo aí os nossos ouvidos. Para que a gente possa estar entendendo melhor aqui o Spirit Box. E vamos tentar uma comunicação com vocês. Para que vocês possam contar a sua história. Para que a gente possa tentar ajudar vocês de alguma forma. Lembrando, tá? Nós não estamos aqui para julgar nenhum de vocês. Nós estamos aqui para tentar auxiliar vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui com a nossa investigação sobrenatural. E vamos tentar entender aqui o que esses nossos irmãos que estão no local têm a dizer para nós. E como eu digo sempre, pessoal. Não se esqueça. Chega na voadora e esmaga o like. Bom, pessoal. Vamos entrar aqui com a nossa Spirit Box. Lembrando, pessoal, o seguinte. Hoje nós retornamos aqui nesta capela. Já estivemos aqui de uma outra vez, né? Teve uma moça que se apresentou para nós. Minha. Minha, né? Que ela foi... Ela sofreu um acidente, pessoal. Aqui na frente desta capela. É... Parece que aparentemente... Se eu me recordo mais ou menos. Ela estava indo embora. Ou estava vindo para a igreja? Ela estava indo embora. É uma coisa assim, pessoal. Acho que ela estava indo embora. Saiu da missa. Foi embora. E sofreu um acidente aqui. Como vocês vão perceber. Vai ter uns barulhos de carro. Porque nós estamos na beira de uma BR, tá, pessoal? Então, ela sofreu um acidente aqui na frente. Ela se apresentou para a gente. Conseguiu contar com a história para nós aqui. Conseguimos aqui, né? Um contato com alguns Espíritos aqui. E por que nós retornamos aqui hoje, pessoal? Porque ficou um Espírito aqui, né? Eles relataram para nós que eles estavam em 5 e 4 com a glória de Deus. Foram para a luz e um ficou. Aí, hoje, retornamos aqui para ver se continua um Espírito ou se tem mais, né? Se veio mais algum Espírito aqui na cara, pessoal. Tomara que não, né? Tomara que ela tenha esse Espírito aqui. Mas vamos lá. Só o Spirit Box aí mesmo para poder revelar para a gente quem está aqui hoje. E vamos tentar entender a história dele. Só colocar uma coisa aqui bem rapidinho, pessoal. Tem as pessoas aí que estão chegando corrente de nós lá. falando que nós não temos capacidade de estar levando a bênção para ninguém nas orações. Lembrando que não somos nós, não é nós que somos aí o curador, tá? E sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós simplesmente aqui fazemos as orações pedindo para que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar enviando os seus anjos, os seus anjos de luz para fazer uma visita para essas pessoas. E tenho certeza aí que, como tem muitos comentários aí, a gente está tendo bastante sucesso nisso aí, tá? Então, nós não estamos aqui para fazer brincadeira. Não estamos aqui para fazer palhaçada e nem para zoar com a cara de ninguém, tá bom? Então, nunca falamos também assim, ó, eu, Luciana, vou fazer um milagre na vida de vocês. Exatamente. O Adriano, o André está aqui para fazer. Não é a gente que vai fazer milagre na vida de vocês. Exatamente. Nós não somos milagrossos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, que acompanha a gente nessa nossa investigação, que faz a visita para você em casa, eu tenho certeza aí que ele é capaz aí de fazer qualquer milagre que ele quiser, tá bom, pessoal? Se ele quiser fazer um aleijado andar, ele vai fazer. Se ele quiser fazer um chito cego e enxergar, ele vai fazer também como já fez. Então, fica a dica aí, tá? Não estou criticando, estou só aqui respondendo aqui umas pessoas que estão deixando lá que a gente não somos capazes. Nós não somos nenhum milagroso. Exatamente. Nós não somos, mas o Senhor Jesus Cristo é. Bom, pessoal, chega de Mironca, vamos lá, vamos fazer aqui a nossa investigação sobre a natural. Já vamos entrar já com o Espiritibox. Olá. Oi. Eu sou a Maria. Eu não entendi falando Maria, está falando baixinho. Está baixinho. É seu nome, Maria? Ela nem fala. É isso. Ô Maria, tudo bem? Tudo bem com você, Maria? Sim, senhor, parece que ela falou, né? Muito prazer, tá? É, ô Maria, vocês estão em quantos aqui? Parece que eu entendi ela falando em sete. Eu entendi sete também. É em sete, parece. É isso, Maria? Nós entendemos? É sete Espíritos aqui hoje? Sim. Então, você estava aqui na outra vez que nós estivemos aqui? Você lembra de nós ou não? Parece que não, né? Não, Maria? Não conseguiu entender, não. Ô Maria, você faleceu do quê? Eu sei, Maria. Aonde foi que você faleceu, Maria? Pregunta. Você sabe dizer pra nós quanto tempo faz que você se desencarnou? Quanto tempo faz que você se desencarnou? Parece que já faz dois anos. É, parece que sim, sim. A gente não conseguiu entender o motivo da sua morte que você quer repetir pra gente? Infarto? Infarto? Para que é? É isso, Maria? Você morreu de infarto? Isso. Parece que sim. Sim, isso. E você tinha quantos anos? Sim. Eu posso estar enganado, mas parece que foi assim, 49? Não, 9 eu entendi também. Isso mesmo. Você era casada? Não era não. Não era não. Mas você foi casada ou não? Não. Eu não. Não. Não, então você faleceu, você nunca casou, você faleceu solteira. Tem. Nem filhos, você não tinha? Não, eu não. Tinha filhos ou não? Olha. Dois? Não sei, parece que tem mais ou menos um negócio desse jeito. É, acho que ela repetiu, né? Dois. Então você tinha dois filhos, mas... E você não era casada, então. Nunca foi casada. E esses dois filhos eram do mesmo pai ou não? Não, não é? Os dois eram, parece que eles são vivos hoje? Não sei. Os dois. Você pode passar pelo menos o nome de algum deles? O Mário. O Jurací. O Jurací? O Juarí. Não, eu ia falar do Juarí. Pode ser uma coisa desse mesmo. O Jurací ou a Juarí, se não foi assim. É Jurací? Hum. E o outro? ou outra né, era mulher, então era um casal de filhos que você tinha, e como que era o nome da menina? Luísa ou Heloísa? Heloísa não é isso e por que que você, é única, só tava você conversando com a gente, cadê os outros espíritos que estão aqui? eles estão aqui próximos a gente também? você falou assim, e os outros espíritos que estão falando antes de ficar os caixinhos presos eles estão plugados de dentro, ou ficam plugados de fora? Aqui dentro parece O pai Dos seus filhos é vivo? Não Não Parece que falou é não Não é não Ele já é falecido então Ele faleceu de que? Você sabe dizer pra nós? Quando você Quando você era viva Você trabalhava com o que? Firma Firma de que? O que você fazia? E o que você fazia nessa firma? É isso Você sabe dizer pra gente quantos anos tem o teu filho hoje? Ele ainda é vivo Os dois Os dois são vivos? Sim E depois que você faleceu Você conseguiu fazer uma visita pra eles Ou você não foi? Foi Foi E eles são casados? Foi Quando você fez a visita pra eles Eles estavam bem? Eu estou Estão Estão Estavam mal Eles estavam mal Estavam assim Ah por que? Eles estavam mal Pela Pela sua perca É isso? Era sim É Quando você falou Você falou que faleceu de infarto Quando você faleceu de infarto Você estava na onde? Sim No emprego? No emprego? É É isso? Que eu entendi Você falou que estava no emprego? Era isso Era um meio dia A tua flor É isso então? É isso que eu entendi Você faleceu então No seu Você se infartou No seu trabalho Em torno de meio dia Não sei Você chegou a ser socorrida Foi pro hospital Ou você morreu lá mesmo? Sim Sim É É Você falou que o pai dos seus filhos Já é falecido Ele conseguiu passar pra Lúcia? Parece que foi pra Lúcia Passou sim pra Lúcia E você tem essa vontade também? Está saindo daqui? Passando Comprando Não Parece que ela falou Falou que não Você não tem vontade De estar saindo daqui? Eu preciso pedir perdão pra Lúcia Eu preciso pedir perdão pra Jesus? Eu entendi É bom que é assim Pra Jesus O que que foi que você fez Que você precisa de pedir perdão pra Deus? É por isso que você ficou preso aqui? Você precisa de pedir perdão antes de fazer a sua passagem? É isso? Isso sim Ainda mais longe Você vai ter, tá? Sua oportunidade De você pedir, tá? O perdão E... Pra que você consiga fazer essa passagem Se a gente... Se a gente colocar água, vela E fazer orações aqui pra vocês Vocês vão estar aceitando? Você já conseguiu ver a nossa mentora aqui? Eu vi Eu sim Então é ela que vai conduzir vocês, tá? Vocês Pra fazer aí uma passagem do plano espiritual A gente vai fazer na hora das nossas orações, né? Se abre o portal E é onde vocês vão estar aí pegando na mão da nossa mentora, né? O nosso socorrisso de luz Pra estar saindo daqui hoje Você... Você frequentava esta capela aqui quando em vida? Não Veio várias vezes aqui? Não E você morava aqui próxima? Maria, mesmo esta capela Ela estando desativada Eu tenho certeza que ela está desativada E era bem mais, né? Do que dois anos Mesmo ela desativada Você continuava Você vinha fazer orações aqui ou não? Você vinha rezar aqui? E me diz uma coisa aqui Nós entendemos aqui que você precisava pedir perdão pra Deus Você quer dizer pra nós qual é o perdão que você precisa pedir pra Deus? O que aconteceu? Eu não sei se ela falou Eu batia muito no meu filho É, tem um negócio que é mais ou menos relacionado pra mim É isso, Maria? Você judiava... Você judiava o teu filho? Isso E por isso você precisa pedir perdão então É por isso que você ficou presa Você precisava se arrepender disso, né? De pedir perdão Você não teve a oportunidade de pedir perdão pro teu filho, né? Tá Vamos fazer assim Eu vou deixar aqui a oportunidade, tá? Pra você primeiro Que é a única que está conversando com a gente Pra que você possa pedir perdão pro teu filho Perdão pra Deus Fica à vontade Se algum outro espírito que estiver no local Quisesse comunicar também Fica à vontade, tá bom? Peça perdão pro teu filho, Maria Peça perdão pra Deus Se é isso que segura você aqui E você mesmo Você quer deixar Ricardo pra alguém? Peça perdão pro teu filho, pra minha filha É a 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 minha filha Então tá bom, Maria Seu pedido aí foi, né? Você conseguiu pedir Fazer o pedido aí De perdão Tá? Deixou um recado aqui Então a gente vai entrar aqui Com as nossas orações Pra você, né? Pros seus amigos Que estão aqui acompanhando você Fazendo moradia aqui nesta capela Não quiseram se comunicar Mas sem problema Nós não estamos aqui Pra separar, tá? Quem se comunica com a gente Ou quem não queira se comunicar Isso é uma vontade de vocês Certo? Mas as nossas orações Elas são feitas aqui Pra todos Que estão aqui Sem exceção, tá? Nós vamos entrar aqui Com as nossas preces Aqui Com as nossas orações E como eu disse pra vocês Neste momento Vai se abrir um portal E eu peço que vocês aí Segurem Na mão da nossa mentora Açoe Os nossos socorristas de luz Pra que vocês consigam fazer Esta passagem E eu peço que vocês Vão Porque talvez Pode ser uma oportunidade Única, né? Da gente estar aqui hoje Ou talvez Demore muito tempo Pra gente retornar Aqui Novamente Nesta capela Então eu peço Que vocês deixam pra trás Qualquer apego Ou seja Ele no bem Apego familiar Ou seja Apego, tá? Ou nesta capela mesmo Ou no local Que vocês faleceram Vocês que estão, né? De repente faleceram Nesta BR Eu tenho certeza Que deve ter algum espírito Aqui Que perdeu a tua vida Aqui nesta BR Uma BR muito perigosa Ficaram desorientados Perdidos E vieram pra cá Então eu peço Que vocês consigam Fazer esta passagem Esses são os meus votos E eu peço Que vocês aí Vão com Deus Meus amigos É isso aí É isso aí galera A gente vai estar fazendo Nossas orações aqui Faço as orações De vocês aí também Deixem o amém Nos comentários Pra estar fortalecendo Nossas orações Que com certeza Nossos irmãos perdidos E a gente aqui Vai estar agradecendo Vocês de coração Eis bem-vindo aqui Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Eis bem-vindo aqui Levante suas mãos Adore A tua presença Eu amo A tua presença Em mim Eu amo A tua presença Em mim Eu amo Eu amo A tua presença Em mim Jesus Eu amo A tua presença Em mim Eu amo Eu amo A tua presença Em mim Eis bem-vindo aqui Bom pessoal Retornamos aqui Após as nossas orações Eu espero que vocês Tenham ajudado Nessa corrente Eu tenho certeza Que vocês ajudaram A corrente de vocês É muito importante Viu pessoal Nessa nossa aqui Nessa nossa caminhada Pra tentar Livrar Tirar Esses nossos irmãos Perdidos daqui Tá pessoal Vamos pedir aqui Pra que a nossa mentora A Sui Ela possa Se comunicar Com a gente Com todo o respeito Mentora Por favor Neste momento Pedimos o seu auxílio Precisamos aqui Da sua comunicação Para saber Para saber Se conseguimos tirar Os espíritos Que estavam aqui E quantos espíritos Conseguimos hoje Levar Levar aí Mentora Para a glória A senhora pode dizer Para nós Por favor Foram passados Todos os sete Então conseguimos Apesar dos outros Espíritos Os outros seis Espíritos Que estavam no local Só a Maria Que se comunicou Com a gente Mas Olha aí Pra vocês Provavelmente Os seis espíritos Conversando com a mentora E a Maria E a Maria Se comunicou com a gente Que ela estava precisando Pedir perdão Exatamente Ela precisava muito Do perdão Ela estava bem arrependida Por algum motivo Aparentemente Nós entendemos aqui Ela parece Batia muito No filho dela Alguma coisa Nesse sentido E ela ficou presa Por esse motivo Ela precisava Do perdão Pedir perdão Para o filho dela Pedir perdão Para Deus E aí Com a glória De Deus Nossos mentores Espirituais Socorrências de luz Vocês aí de casa Nos dando essa força Conseguimos aqui Tirar esses sete Sete irmãos Que estavam aqui Pessoal Isso é uma benção É muito grande Pessoal Eu não tenho nem palavras Para isso Eu só tenho que agradecer Eu vou agradecer Aqui a nossa mentora A Sui Muito obrigado Pela sua comunicação Pela sua força Pela sua ajuda Nessa nossa caminhada Vamos agradecer Nosso Senhor Jesus Cristo Obrigado meu Deus Por esta oportunidade Quando Ele está Tirando daqui Os nossos irmãos Necessitados E vamos agradecer Também vocês de casa Muito obrigado Para vocês Que está dando Dando esta força Para a gente Gratidão mesmo De coração Eu já vou deixando aqui Eu salvo Para todos vocês Pessoal E eu espero vocês No próximo vídeo Se assim O nosso Deus permitir Ele vai permitir Pessoal Gratidão E até lá É isso aí galera O André vai estar Dando um tchau Para vocês Valeu pessoal Obrigado por ter acompanhado A gente até aqui Se você não é inscrito No canal Se inscreve Ative o sininho E dê seu like Tamo junto Deus abençoe Pessoal Gratidão pelo carinho Gratidão pela corrente Que vocês andam fazendo Para ajudar a gente Aqui Já quero mandar Um grande abraço Um beijo No coração de cada um E até o próximo vídeo Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim Eu amo Eu amo a Tua presença em mim Jesus Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Jesus